Linda, rica, bonita, my name is Xenia Star, tô aqui hoje no Mundo G, arrasando como sempre na 19ª edição do Prêmio da Diversidade da Parada LGBT de São Paulo. Vem conferir comigo, tem muito artista LGBT, tem artista que apoia a causa, tem muita gente bacana. Vem, 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 vem! Tô aqui hoje com Miss Bia, na 19ª entrega do Prêmio da Diversidade da Parada LGBT. Estamos aqui com uma drag queen que é o mito, que é a lenda, que é a atópia, a melhor, não tem como, não tem palavras falar de você, Bia. Quem conhece um pouco da Bia sabe que a drag queen tá em ação até hoje, que na época da ditadura passou muita coisa. Stonewall, você praticamente viveu essa história toda. Totalmente, né? É uma história, graças a Deus, é uma luta e a gente fez tudo sem pensar que fosse chegar, fosse chegar tão alto, por exemplo, o que a gente construiu, né? Miss Bia, você hoje tá com alguns anos aí. 80, eu falo 80 anos. 80 anos, drag queen, eu espero chegar pelo menos na metade que ela, porque eu sou ninfeta ainda, mas Miss Bia, eu fiquei sabendo que você foi homenageada. Lá na parada ontem, lá na feirinha, né? Fiquei sabendo que você chorou. Ah, sim, porque são coisas que emocionam a gente, né? Eu nunca pensei e nunca fiz tudo que eu vivi e chegar a tanto, né? Então, quando o pessoal, ah, uma homenagem, uma coisa, passa despercebido, porque não é o que eu queria, eu queria viver. Estou vivendo até hoje, né? Miss Bia, gente, ela, na época da ditadura, ela tinha que andar na rua com a peruca na mão, porque ela não podia andar com a peruca na cabeça, que o pessoal confundia ela com... Isso, né? Você chegou aí presa, Miss Bia? Não, nunca fui, graças a Deus. Sabe por quê? Eu, por exemplo, quando era novinha, vou contar até uma historinha e me envaideço, né? Porque quando era novinha, era linda. Mas você ainda é linda, Miss Bia, maravilhosa. Era uma bonequinha, então, por exemplo, delegado, guarda, tudo quando viu aquela coisa natural e pequenininha, como eu sempre sou, então, ah, não, essa pode, não, eu estou trabalhando, eu vou trabalhar e etc e tal. Então, passava despercebido, né? Graças a Deus, nunca cheguei a ser presa. Quem não sabe também, Miss Bia fazia roupas para a nossa grande amada Hebe Camargo e tem roupa da Miss Bia, assinada por Miss Bia, no MASP. No MASP. Miss Bia, para as... Catalogada. Catalogada as roupas da Hebe, porque você fazia roupa por semana para a Hebe, né? Uma roupa por semana. É um maravilhoso estilista, Miss Bia. História, né? Tua história maravilhosa. História aqui e ao lado também. O que você proporcionou para nós, Drag Queens, hoje foi muito bom a gente estar aqui podendo fazer tudo isso. Bia, muito obrigado por tudo que você fez para a gente. Eu que tenho que agradecer a vocês todos pelo respeito que tem pela minha pessoa. Isso para mim é muito importante, sabe? Ser respeitada, ser reconhecida pelas pessoas. Todo mundo pode nem ter... Me conhece hoje e já fala, nossa, essa é a Bia e etc. Não, Bia é maravilhosa. Tem muita história para contar. Pesquisem sobre Miss Bia. E agora dá aquele gritinho para a gente, Bia para o Mundo G. Cheguei fechando na maldade, pisei, lacrei, provoco miragem. Atício com sensualidade para você me inter, tem que ter qualidade. Com ar de positividade que tem, mestrado de... Uma pessoa, gente, que vai liberar minha conta-prêmio. A pessoa que fez o nosso mundo ser reconhecido. Fernando e... A voz, o pessoal sabe. Quem que é? Escala esse cabecinho, vou dar na sua cara. Fernando, como foi receber o prêmio aqui da diversidade, né? O 19º prêmio. Maravilhoso o dedão, famoso dedão da diversidade. É um like maravilhoso. Como foi para você receber um prêmio? Você está hoje em uma empresa maravilhosa. Uma multinacional, uma mega nacional, uma universal nacional. Uma empresa de tão grande porte. Recebeu um prêmio. Vim para São Paulo, recebeu esse prêmio maravilhoso. A gente sabe que você estava indo no Havaí, em Miami, em Putacana. Fazendo algum... O Soró, a Aria Branca. Eu gosto assim. Ele é casado, gente. Não vai dar. Eu tentei pegar, mas não deu. Conta para a gente isso tudo. Gente, isso aqui, na verdade, para mim, é muito mais do que um prêmio. Isso daqui, o nome do prêmio já traz para a gente um peso, um significado absurdamente incrível, que é o respeito. É isso que a gente procura. É para isso que a gente luta. É para isso que a gente batalha. É para isso que a gente sai de casa já se preparando para dar aquele close. E eu queria agradecer a cada um de vocês aí que votaram na gente. O Super Drag foi maravilhoso. A parte do peso foi comigo. Eu não entendi. 190 países, gente. Olha, um beijo, Silvete. Isso aqui é seu também. Estou aqui com o Pedro, gente. Essa delícia que está no Hornet, está no Griden, está no Põe na Roda. Deixa eu pôr na tua roda? Eu deixo. Eu deixo pôr na minha roda. Às vezes eu põe na roda. Depende da hora. Ah, depende do dia? É. Como é que é? Segunda, quarta e sexta? Eu sei. Eu sei que os seguidores são ativos ou passivos, porque os ativos falam, deixa eu pôr na sua roda. E os passivos falam, põe na minha roda. Ah, já tem um truquezinho. Já sei de cara. É bom. A gente está aqui com o maravilhoso Pedro, um Pedro youtuber maravilhoso, retumbante, magnífico do Põe na Roda. Pedro, você que alcançou essa mídia, está com esse público LGBT que te segue e tudo mais, o que está sendo para você esse evento esse ano? 50 anos de Stonewall, está aqui hoje no 19º Prêmio da Diversidade da Parada LGBT de São Paulo e vai estar com a gente na Parada LGBT de São Paulo e tudo mais. O que está sendo isso para você? Porque você é um youtuber, mas você é uma pessoa que estuda e sabe o que está acontecendo. Eu uso óculos e acho que eu sou inteligente. Mentira. Não, mas é que assim, ao longo desses 50 anos a gente vai evoluindo e tudo mais, mas eu acho que agora é um momento muito especial por conta dessa onda conservadora política que não é só no Brasil, é no mundo. Então assim, agora mais do que nunca a gente tem que mostrar que a gente existe para não retroceder em tudo que a gente já conquistou, porque a gente já conquistou muita coisa, mas ainda tem muito para conquistar e não pode deixar a gente perder o que a gente já ganhou. Ah, eu estou aqui com a maquiadora belíssima da noite LGBT. A gente está falando do Flur, da coisa maravilhosa. A pessoa que mais maquia artistas famosos, vocês não têm noção. Nunca me maquiou ainda, porque eu não pedi, porque eu quero pedir para fazer uma maquiagem de bafone. Não que a minha pareça o bozo, né? Mas estamos com o Leona Top Floor. Leona, o que foi para você aquela apresentação maravilhosa que você fez na feirinha ontem? Olha, para mim é um prazer imenso. Tanto que todo ano eu faço questão de correr atrás, porque é um momento de você ver um público que não é um público só de boate, né? É um público que não está pagando nada para ver o seu trabalho, que está vendo ali, te acompanhando, que sai de casa. Ontem não estava tão calor, estava meio frio, mas o pessoal estava lá. Então, para mim é um prazer imenso. É uma data do ano que eu faço questão de estar junto com todo mundo. Lud, o que foi para você essa semana de parada e o prêmio agora? Os shows maravilhosos que trouxeram, essa diversidade que trouxeram, sabe? Foi muito bacana essa mesclagem. Teve a feirinha ontem e esse movimento. O que foi isso para você? Sabe, foi uma correria, mas eu estou muito feliz que esse ano a união foi maior. Porque teve vários anos que a gente não tinha essa correria nessa união toda. Para de passar a mão em mim, eu estou ficando descontrolado. Ah, eu vou aproveitando, gente. Mas foi maravilhoso, eu gostei. Foi cansativo, mas foi maravilhoso. Estamos com nada mais, nada menos que um Ani B. Maravilhosa, retumbante, magnífica. Está gorda por causa dos lanches do Burger King. Está bom, bicha. Eu só como uma saladinha, o chicken e um nugget. Mas no comercial você comia, acho que cinco lanches... Aquilo é truque, viado. Você tem que entender. Televisão é tudo truque. Você acha que eu dei duas mordidinhas e já trocaram o lanche? Não, o pessoal da produção, da sua empresa, da sua comunicação, falou para mim que você errava a cena só para comer mais. Você estava precisando comer um pouquinho mais. Para você ter ideia, foram 30 segundos de comercial. Eu demorei duas horas e meia para gravar. Eu já sabia o tempo que eu comi, né? O Ani, eu queria saber para você que saiu num comercial de uma grande empresa maravilhosa, né? Que está patrocinando esse ano a feirinha, patrocinou o prêmio, patrocinando a parada. Eu queria saber, assim, de você, o que a sua imagem está representando essa grande empresa multinacional. Fez esse comercial maravilhoso. Se der, coloque comercial com a Burger King. Volta, né, menina? Volta. É, volta, volta, volta. Mas me chama agora porque eu sou mais gorda, então eu vou fazer mais por isso. Mas o que é para você representar tudo isso? E a gente sabe que a Anibi começou com uma gayzinha da Túnel que mal se montava e acreditou na palavra das amigas falando, se monta, se monta! E ela foi, arrasou hoje, vai para a Disney a cada fim de semana. Eu nem sei como é que está no Brasil na semana. É porque, assim, o dólar deu uma subida e lascou tudo. Mas conta para a gente essa parte da representatividade. Representatividade é sempre maravilhoso. Porque, assim, eu fui praticamente uma das primeiras que entrou no meio de comerciais e como drag, eles quebraram o estereótipo de que drag não podia fazer isso. E, assim, foi maravilhoso. Eu quebrei isso, passou isso, algumas outras empresas começaram, começaram, começaram e outras pessoas também tiveram a oportunidade de estrear. Foi maravilhoso porque eu fiquei em horário nobre por três meses. Isso, gente, é incrível, de verdade. As pessoas quebraram esse tabu de drag ser somente muito gay. E drag, gente, hoje em dia está em todo lugar, então a gente está sempre aí. Valeu muito a pena, de verdade. Matheus, a gente sabe que você é um menino propaganda de um assunto bem polêmico e tudo mais. Como é para você ser garoto propaganda dessa polêmica? Só você pode falar, eu não posso. Segredos, perguntem no WhatsApp e em off depois. Mas conta para a gente como é ser garoto propaganda disso tudo que acontece na sua vida, desse evento maravilhoso que você faz, de tudo que você faz. É uma responsabilidade muito grande pensar em todas essas coisas, o piquenique, todos os eventos que a gente participa. Mas é uma confiança que eu vejo que as pessoas depositam em mim e que eu tento fazer o máximo que está ao meu alcance para poder executar com a maior perfeição possível. Gente, esse foi o Matheus do Menino Gay, maravilhoso, estupendo, retumbante, está com a gente. Militante LGBT, está aqui curtindo a festa e divertindo, porque tem parada aí. 50 anos de Stonewall! Todo mundo lá, hein, gente? Eu estou aqui com o meu grande amigo. Alisson Viana. Ele falou o nome dele que eu ia mostrar em braile, que ele já foi esperto. Estou aqui também com o meu amigo... Deisson. Como é que é? Deisson. Ai, Deisson. Deixa eu dizer que te amo. Ô, bicho, que você levou de bullying nisso. E calma, minhas amigas, vocês são lésbicas? Não. Vocês não são lésbicas? Não. Vocês são amigas? Ah, que eu estou falando no lesbianês, entendeu? É uma liga diferente. Não. Não, nós somos amigas, nós somos um... Cavadas. Cavadas. Nós somos um grupo aqui de trabalho, né? A gente veio da Baixada Santista, prestigiar o evento de vocês, né? Das marcas. Saber um pouco mais do que está acontecendo. Nós somos estudantes de publicidade e propaganda. Ai, já manda... Ó, gente, pessoal de publicidade e propaganda, manda seguir lá. MundoGTV e arroba Chenissar, que vocês conhecem o pessoal e tal. Vocês sabem que nesse meio tem muita coisa... Não que eu seja formado em artes cênicas de administração, é marketing! Gente, arrasou! Obrigado vocês, estudantes maravilhosos. É de marketing, né? É de comunicação social. Ah, é... O nosso tema de... É representatividade num público LGBT. Prazer, Chenissar, me chama pro projeto de vocês, adoro aparecer, eu sou mais rodízio. Com certeza. Eu tenho a sua habilidade de ir lá pra Santos. Ó, bicho, eu vou ficar na casa de quem? Eu vou ficar... Não que eu esteja me convidando, mas eu vou ficar na casa de quem, bicho? Mas assim, junto aqui pra gente poder olhar pra lá. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado a vocês pela entrevista. A gente estava arrasando, tá bom? Mundo G, ligadinho em você. Até mais. E chegou cada drag babada e bafônica. Beijo, beijo. Dá um beijo aqui na tia. My name is Chenissar! Tô encerrando aqui com um show maravilhoso da Spice Girls arrasando. Beijo, Mundo G. Obrigado a todos vocês que curtiram esse momento dos artistas e tudo que aconteceu. Beijo! Curtam! Tchau, tchau!